Como definir o ritmo de prova comparando com o ritmo de série de décadas? Entendi. Então é o seguinte, vai fazer um de mil. Fez o de mil lá, um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Vai fazer um de mil. Nadou o mil pra 20 minutos, 2 minutos de média, tá? Se você fizer 10 de 100, descansando 20 segundos, não dá pra segurar 2 minutos de média, tem que segurar abaixo. Se você fez mil metros direto e segurou 2 minutos, provavelmente, na hora que fizer os 10 de 100, descansando 20 segundos, você vai nadar pra 1,54. Legal, isso é normal. Se você tá nadando pra 1,54 e for fazer o mil, vai nadar pra 2 minutos, descansando 20 segundos. Aí reduziu pra 15, nadando 1,54, teve evolução. Reduziu pra 10 segundos, nadando 1,54, teve mais evolução. Nadou pra 1,54 com 5 segundos de intervalo nesses 10 de 100. Pode fazer o mil com uma boa estratégia que eu garanto que você vai ter nadar, vai nadar abaixo dos 20 minutos, vai nadar abaixo dos 2 de média. Então, como é que a gente faz essa comparação? Quando os 10 de 100, ele tá numa intensidade maior do que o mil, né? Um tempo mais baixo do que o do mil, com um intervalo bem curtinho, de 5, 10 segundos. Aí você vai ter essa relação. E é uma boa pergunta essa. O que que acontece muito? Tem atleta que faz 10 de 100 e segura lá pra 1,30 de média, só que quando vai fazer o mil, nada pra 1,45, 1,50 de média. Por que isso? Porque esses 10 de 100 provavelmente tá se matando, tá descansando 30, 40 segundos, intervalo longo demais, então recupera muito, né? E não vai conseguir sustentar, porque o intervalo recupera 100% pro próximo tiro. Então, mais uma vez, volume, intensidade e intervalo não podem andar separados. Começar a temporada descansando 30 segundos e terminar a temporada descansando mesmo 30 pra mesma série e tá nadando mesmo tempo, não teve evolução. Agora, começar a temporada com 30, terminar a temporada com 5 segundos de intervalo, segurando a mesma média, teve uma grande evolução. Então, vamos lá.